Fala galerinha do youtube, tudo bem com vocês, meu pessoal, eu estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal, esse vídeo aqui do canal, desculpa ai pessoal, esse vídeo do canal vai ser aquele jogo lá, fortoresce, aquele jogo lá de tiro que o Andrei falou, que é parecido quando você entra com o Transformice, já viu o que é Transformice, já, tá ligado né, e que vocês tá, a gente tá no time vermelho, pessoal, eu vou mandando vocês, colocarem ai, pensei nesse vídeo lá, nesse vídeo, No vídeo lá, é, putz mano, calma ai, esqueci, vei, é, no vídeo lá sobre o aviso do Andrei, Andrei responde em um, não sei se foi excluído, não sei, mas deixei ai, ou nesse vídeo mesmo, é, perguntas, duas perguntas e dois desafios, Andrei, esse daí é seu, você tá ligado, não adianta nada você tirar, Vocês podem deixar ai nos comentários, duas, 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 duas perguntas, que é uma pergunta pra mim, uma pergunta pro Andrei, ou uma, que a gente pergunta pros dois, e também, dois desafios, pessoal, dois desafios, dois desafios, Todos, mãos aí, que é desafio, desafio, e tem um outro desafio, o? Entertainando語, ela tem um desafio, e aí, já, um desafio, desafio, já sempre dá um desafio, desafio, já precisa ja, Já deixa seu like, aí, já se inscreve no canaluuu!! Agora é minha vez jogar, agora é minha vez jogar, eu vou te vingar, eu vou te vingar, sua mãe mãe, vai que estreme, eu sou loucão, morre, ah mano, tá com 40 de, 40 de coração Não me fala, vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, pega, pega, fugiu, ah, não, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, ah, ganhou, ah, eu falei que eu sou de Deus, eu falei, eu falei, eu não morri, eu vou continuar ajudando aqui, você ganhou quatro batatas, é o Andrei, Verdade, vai aí no Arzenal, 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 você vai comprar tudo com batata, aí eu vou comprar, ah, eu quero comprar uma arma, eu quero ficar mauzicão, você tem que precisar de 150, se 150 precisa, você comprar, praticamente eu vou usar, quase todas as armas, né, se você tiver, Eu comeu fatatas, quer que eu faça agora? Preciso ali, vai, deixa, que bosta, que bosta, mano, seis, 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 compra uma arma, compra qual? Não, economiza pra comprar uma arma, eu não morri, não morri, porque eu sou de Deus, senhor, tô lagando na calça aqui, senhor, aí tô correndo, Não, eu só vou deixar aí meu Twitter, Twitter na descrição, é meu Twitter, Twitter, é o link desse robô, Não, é quando tiver pouca vida, não, você tá salvo, não, você não tá perfeito, é só descer, é só descer, é só descer, é só descer, Ah, ah, oh, 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 oh Sai, sai, sai! Ai, pelo amor de Deus! Essa daí não valeu! Quantos minutos tá no vídeo? Tá com quatro e... Trinta e quatro. Chega a sete. Ai, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Eu sou retrasado mental! Pode colocar aí! Hashtag André retrasado mental! Hashtag André retrasado mental! Eu vou mais rapidão! Já rapidão! O cara já tipo... Nasce na guerra! Nasce na guerra! Cê é homem! Cê é homem! Cê é mutante, cacete! Cê é mutante! Sou mutante! Eu sou mutante, cacete! Ih, tá gerando assim! É isso, galerinha! Eu vou ficando convido por aqui! Espero que cês tenham gostado! Se vocês querem uma série! Quero ver quantos likes! Uma meta! Quantos likes? Trinta e cinco likes! Vinte likes pra nós fazer uma série! E é isso, galerinha! Valeu! Falou! Tchau!